Datena dá cadeirada em Marçal e sai escoltado pela polícia dando entrevistas. E com jornalistas afirmando, mas também Marçal provocou, né? Marçal dá cadeirada em Datena, sai algemado pela polícia, responderá processo, se torna inelegível. Jornalistas afirmam, nenhuma agressão é justificada. Nicolas Ferreira dá cadeirada em Janones, é preso em flagrante, perde o mandato e responderá processo por tentativa de homicídio. Jornalistas afirmam, fascismo de deputado cristão finalmente vem à tona. Erika Hilton dá cadeirada em Jujô Todinho e é ovacionada pelas feministas, celebrada pelos movimentos negro e LGBT. E conta logo mais no Fantástico como sua cadeirada libertadora é símbolo boiceta de consciência preta. Jornalistas afirmam, vidas negras de esquerda importam. Advogado da cadeirada em ministro do Supremo e é abatido a tiros pela polícia na hora. Contas bancárias da família do advogado são congeladas. Caso se recupere dos ferimentos, já está condenado à prisão perpétua sem direito a recursos. Supremo considera abrir exceção para a pena de morte no Brasil. Jornalistas afirmam, Brasil segue seguro com um judiciário atuante. Aniele Franco, negra, de esquerda, ministra da igualdade racial da cadeirada em Silvio Almeida. Negro, de esquerda, ministro dos Direitos Humanos. Polícia, judiciário e artistas da Globo ficam paralisados, já que a cartilha da militância nunca tinha chegado nessa página. Jornalistas afirmam, Adélio Bispo da cadeirada em Bolsonaro sai escoltado por oito advogados que por acaso estavam lá naquele momento, já com onze pedidos de habeas corpus e respondendo em liberdade, alegando insanidade. Jornalistas afirmam, o fascismo de Bolsonaro teria consequências mais cedo ou mais tarde. Bolsonaro dá cadeirada em Lula, sai preso, inelegível, imperdoável, enxotado e escarrado. Sua família tem que sair do país. MST recebe moção honrosa por atear fogo no Congresso Nacional em protesto contra a cadeirada. E jornalistas afirmam, cadeira usada por Bolsonaro foi feita com madeira extraída ilegalmente das queimadas provocadas por ele mesmo. Queimadas do governo Lula dão cadeirada nas queimadas do governo Bolsonaro. São dezenas de vezes pior, mas saem escoltadas pelo silêncio ensurdecedor da classe artística, que só se preocupa com a Amazônia quando o governo é de direita. Jornalistas afirmam, não perca a estreia da próxima novela das nobres.